Nós recebemos... Eu prefiro tomar um drink com o putz, sendo algoz dele, do que um dia voltar a assistir Rede Globo. Achei bonito, viu? Cada dia mais o Grupo Globo demonstra sua fraqueza e inutilidade para as pessoas comuns, porque eles sempre foram um monopólio, vermelhinhos, xoxalistas. É bom, né? Quando você manda em tudo sozinho, mas as coisas estão mudando. Eu só acredito... Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixa seu like, se inscreve, não esquece de deixar aquele oizinho para ajudar no algoritmo. Não sabe o que escrever? Sabe sim, Globo Lixo! E agora falando em nome dos jovens, Globo Lixo e Fora Lua. Seja membro desse canal clicando no botão Seja Membro, membros assistentes ao conteúdo desse canal e planos a partir de R$3,00. R$3,00! Hoje eu estou usando aqui, novamente, a minha Daily T-Shirt da Insider, na cor Dry Leaf. Eu tenho, inclusive, uma Tech T-Shirt na mesma cor, porque realmente eu que gosto mais de preto, acabei me afeiçoando por esse tom de verde. E muito me perguntam como que funcionam os tamanhos da Insider, tá? No próprio site, que você vai acessar através do link que eu deixei na descrição desse vídeo, você tem um manequim virtual, você vai colocar suas medidas, sua altura, seu peso, e ele dá mais ou menos o formato do seu torso, e você compra e fica tranquilo, se não der certo, você pode trocar. É tudo rápido e prático, e você usando ainda o cupom BARTOLOMAIS, você tem 12% de desconto. Pelo meu porte físico, o manequim acusou que eu devo usar M, e acertou na mosca. Conheça Insider. Pra ver essa briga cheirosa entre Casimiro Lipidioso e a Globo Lixo, nada melhor do que você já ter trocado a sua cadeira com base no conhecimento do João, fazendo a sua consultoria que eu deixei na descrição desse vídeo, link direto do WhatsApp. Você fala com o João, já marcar a sua consultoria, você compra a sua cadeira e assiste esse tipo de polêmica, aí sentadinho na sua cadeira nova, sendo ela Office ou Gamer. E parabéns, João, claro, pelos mais de 180 mil inscritos do canal Cadeira Certa, sensacional. Melhore a sua qualidade de vídeo. E eu gostaria de agradecer... E eu gostaria de agradecer, claro, o editor desse canal, o Georgetta do canal Georgetta da Play, por essas edições que tem muito mais audiência aqui, a Globo News. Eu peço desculpas. E se inscreva no canal do Georgetinha. E agradecer aos mais de 85 mil nóxicos inscritos nesse canal. Agradeço a todos vocês, que todos e todas é no dança, toda a demência e diversidade de c*** é r***. E para pro vídeo! Fala, família Belezinha. Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família. As Olimpíadas da Lacração acabam expondo mais uma vez o mofo da velha imprensa, né? Da velha Globo. Que com isso tem exposta a sua inutilidade. A carcomida imprensa que não consegue nem se referir a uma medalhista olímpica sem dar a sua mensagenzinha. Sempre tem que trazer uma mensagem. Vocês viram na expulsão da Marta? Naquele jogo contra a Espanha, que o Brasil jogou muito bem? Toque indicado. Eita! Já viu, né? Marta deu uma voadora na mulher e estão culpando o juiz porque ele é um homem branco e quis tirar uma mulher preta da competição. Esse é o nível de demência. Chegou-se a falar-se isso. Eu tava assistindo agora, eu tô assistindo muito pouco essa Olimpíadas, ela não tá gerando tanto interesse assim, mas eu acho que é uma coisa meio pessoal minha. Tava assistindo a seleção brasileira que bateu a Polônia hoje, né? As meninas bateram a Polônia. E no final, uma jogadora feliz, não lembro como que eu acho que era a Gabi, ela tava dando ali a sua entrevista e a repórter, obviamente, uma empoderata, e chegou e perguntou a força da sua mãe na plateia, como foi você ter a sua mãe o tempo inteiro e tal? Mãe? Mamãe? Mamãe? Parece um argumento emocional, não parece? Mas a própria Gabi respondeu assim, é, a minha mãe, eu, meu pai, me acompanho em todos os lugares. Ela repetiu a pergunta falando só da mãe, como se o pai não existisse, e isso tudo é proposital. Você pode achar exagero, mas é proposital. Sempre tem um lacrezinho, sabe? Eu aceito o lacre em minha vida! Até ontem, a Raíssa Leal era a fadinha, a empoderada, a menina mais nova a ganhar uma medalha pelo Brasil. Aí ganhou a menina a ter duas medalhas, né? Duas Olimpíadas seguidas ganhou medalha. Foi só ela fazer um sinal católico que o negócio fedeu pra ela. Inclusive, ela ficou de perder até, poderia ter perdido a sua medalha. Mas ela foi alvo de críticas, virou extrema-direita, bochonalistas e todos os nomes que você pode chamar. E eu tô esperando até eles descobrirem, né? Porque eu não vi ninguém falando isso que eu não assisto, né? O canal não sei se eles falaram sobre isso. Porque pra mostrar a história da Beatriz Souza, né? Que ganhou medalha de ouro no judô, você tem que contar a história dela mesmo. Que ela é uma sargento do exército, pro armas e tudo mais. Será que eles estão fazendo isso? Ou vão falar que como ela... Ah, não, eu vi a notícia, né? Que o importante é que é uma mulher preta que ganhou o ouro. Ninguém fala da competência da mulher, da disciplina que ela teve no exército, que cooperou, por exemplo, né? Com a sua dedicação ao esporte. Não tem isso, né? Claro que não. Tem muita gente fazendo piada, né? Falando que ela ganhou de sumô, que não sei o quê. Tem, isso aí vai ter em todo lugar. A esgotosfera está em todos os lugares. Mas são piadas. Ruins ou boas? Vocês querem uma ruim? Não quero, não! Não, não vou fazer, não. Mas na hora que descobriram, então, que ela é uma sargento, eu acho que com certeza vão caçar essa medalha e até coisa de gorda vão falar pra ela. Vocês sabem que eles são assim, né? Quando mexe com alguém que não é da patota, nada pra essa pessoa. Depois de tanto perder crédito, né? O seu jornalismo famoso, virando de globo, virou apenas globolixo, que é o que vocês vão deixar aqui nos comentários. E também vão deixar o like pra impulsionar vídeos mais polêmicos. Por favor, deixa o like. A Globo também tem que amargurar o fim do império das suas grandes novelas, né? Parece que ninguém se interessa mais por lacrate em novelas. Ninguém quer saber mais de pauta política. E eles recondicionam novelas, remakes de novela também, tudo pra desconstruir as novelas do passado. Eu não sei nem como é que tá isso aí. Agora a Globo... Com o projeto de fundar a minha emissora, a Globo, porque era antes até da... O que foi? Está perdendo a sua galinha dos ovos de ouro, né? Que é a parte esportiva do canal. Que é o motivo pelo qual eu assisti a Globo. O Rogério Senna é chato pra cá. Está perdendo seu monopólio para a mídia descentralizada. Já aconteceu na Copa do Catar, e agora acontece também nas Olimpíadas, tá? Pra aquilo que a Globo representa, ela tem muita audiência, tá? Eu falo pra vocês porque mesmo a Globo ainda sendo, né, ali, odiada pelo público brasileiro, porque sabe que eles torceram por um país pior, ela ainda tem muita audiência, né? Proporcionalmente nas verbas que ela ganha, não, mas tem. Claro que a medição, a medição de audiência desses institutos é mais ou menos igual o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, né? É uma coisa difícil de averiguar. Vem a formada assim não, vem a formada assim não. Vem ter o fio, vem ter o fio. O merecido fracasso que a Globo merece ainda está por vir. E a gente está torcendo dia a dia aqui por isso. Claro, isso gerará problemas, porque vão falar que a gente não está pensando nos desempregados, né? Nas pessoas do baixo escalão. São as únicas coisas que importam pra mim, são as pessoas do baixo escalão, tá? Eu me solidarizo, mas infelizmente é um ciclo, né? A Rede Globo há de acabar. Ela vai acabar um dia. E com isso as pessoas vão ficar desempregadas, mas calma, tem emprego pra todo mundo, tá? Eu não vou fazer mais novela. A partir de hoje meu contrato com o SBT e a Globo está fechado. Claro, não vai ter em canais mais, mas a mídia descentralizada vai substituir. Então vão gerar empregos novos também. Eu acho que uma hora finalmente a Globo terá o seu lugar de merecimento, que é aquela bolhazinha bem tosca, bem estúpida de apenas 5% aí da população brasileira que adora ser um isentola ou mesmo esquerdola psicopático. Casibiro, né? Ou o tal do Cazé TV, ele era um streamer que eu não conhecia, né? Eu fiquei desconhecendo esse cara por causa do Cazé TV. Aí eu fui ver o que ele fez, porque ele comprou lá a Copa do Catar, porque tinha uma brecha na hora da compra ali e tal. Ele foi um cara muito esperto. Ele não é um cara que costuma comer muita bola. Ele costuma comer bastante outras coisas. Até porque o Cazé, né? O Casimiro, é ultra cheiroso, tá? Cheio de opiniões lacradoras sobre tudo. Toda vez que ele teve que dar uma opinião, ele ensabou e fez bastante, tá? Mas ele é uma dor de cabeça pra Globo, porque ele enxergou essa brecha e acabou com o monopólio desse tipo de informação da Globo, principalmente esportivo. E mais uma vez, o modus operandi do Cazé na parte ideológica é a mesma coisa da Globo. Tarado por pautas de minoria, né? De pobre. Ah, isso é coisa de pobre. De pobre, de podre. Tudo que a Globo vomita lá, ele vomita aqui também. Mas confronto entre Globo e o Cazé TV, eu sou mais ou menos igual a Ucrânia. Por mais que eu ache o Zelensky um extremo cheiroso idiota, eu tô do lado deles, porque foram eles que sofreram o gravame, né? Eles que estão sendo massacrados. E assim, eu falo também de Israel, que estava quieta, apesar de ser a Israel que a gente conhece, e estavam quietos. Quem começou a atrocidade foi o Napas. Agora aguenta, né? Ladies and gentlemen, President Putin. Que viagem é essa, véi? Cazé, então, conseguiu mais de 500 mil usuários simultâneos na abertura satânica das Wokingpíadas, né? Tivemos aquele festival, né? O que o Jorjeto está colocando imagens pra você. Aquele festival com o papai Smurf, né? Com a Thaís... Com aquela que ceiou mais que todo mundo na Santa Ceia, né? Nós tivemos os menines, que é aquilo que importa na rua do mundo de hoje. É atara por gêneros. Qual gênero o senhor se identifica? O senhor é cis, transgênero, não binário, é o quê? Ah, eu tô logo lá, né? Pedindo desculpa, perder o patrocínio, se fudorei. Sorte que aquela abertura não tem cheiro. Se tivesse o cheiro do Rio Sena, faria todo sentido. Mas o Cazé colocou 500 mil pessoas simultâneas, e a Globo diz que mais ou menos 36 milhões de pessoas assistiram a abertura através de todos os seus canais. da Globo, Sport TV, enfim, a gente conhece aquela rede. Mas você sabe que a medição de Ibope, cada ponto de Ibope é X número de pessoas, né? X centenas de milhares. Eu nem sei como é que é hoje, porque é difícil a ferir. Já existe um estudo, inclusive, que apenas 45 milhões de pessoas no Brasil hoje assistem TV aberta ainda. Então esse número teria que chegar ali, mais ou menos, em 80 pontos do Ibope. Eu não sei se isso é verdade, tá? Mas que o Ibope sempre foi furado, que são apenas tantos mil pontos que aferem, se são milhões, é bem zoado. Enquanto a internet, ela te dá o valor exato. Se 500 mil pessoas assistiram essa live das aberturas das Olimpíadas do Cazé TV, você pode fazer quase que vezes 10, de verdade mesmo, porque as pessoas entram e saem, né? Na vida também. Eu entendi a referência. As pessoas entram e saem. Então, por exemplo, na minha live, quando dá 600 pessoas do mesmo simultâneas, você vai ver no final da live, tem 6, 7 mil acessos. Então as pessoas não ficaram. Só que esse número não é computado. Se você fizer agora um teste, você escrever Cazé TV durante as Olimpíadas, você vai ver às vezes 3, 4, sei lá. 3! Mas você abrindo aí, você vai perceber que vai ter 300 mil assistindo um, 70 mil assistindo outro, 600 mil assistindo outro mais importante. Como, por exemplo, o futebol feminino. Machista! Isso é audiência real que o Cazé TV tem e os patrocínios vão aparecendo lá, né? Você sabe, né? É o Brasino, jogo da galera. Você conhece? Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Mentira! Eu achei essa matéria aqui sensacional. Eu tava pesquisando sobre esse embate do Cazé contra a Globo e eu achei no 247. Vocês conhecem o Brasil 247? Sim! Nossa senhora, né? Só vem... É muito bom, hein? Muito bom, com certeza vocês vão entender o que é ironia, né? É a típica mídia que enxerga o esquicho, mas não consegue enxergar a baleia. Aqui vai ser quase que certo esse ditado. Vou pegar até meu óculos pra ler aqui a matéria rapidinho. Galera que tá presa no golpe do Temer até hoje. Tá indo, ó. Porque ele colocou assim. Vem que o vídeo... Vem que o vídeo é uma pastilha. Os males que o Grupo Globo causou ao Brasil já são notoriamente conhecidos. O grupo de mídia da Família Marinho apoiou o golpe militar de 1964, deu sustentação à ditadura militar durante 21 anos e pouco depois de pedir desculpas por esse seu histórico golpista, organizou o golpe parlamentar de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, assim como a prisão do presidente Luiz Inácio durante a Lava Jato, que tiveram como objetivo central implantar um choque neoliberal na economia brasileira que retirou o direito dos trabalhadores e o poder do Estado brasileiro sob recurso estratégico como energia e o petróleo. Meu Deus do céu, gente. O motivo é certo, né? Que eles falam que a Globo tá desprestigiada, mas é porque fez o L. Jumentos, o cacete. Não tem nada a ver com o golpe. Vocês não mudam a audiência. Vocês são uma minoria tão pequena que vocês não mudam a audiência. A Globo tá assim porque mente do outro lado, exato. Pra ser sincero. Como vocês são demais. Vocês são presos no tempo, gente. Vamos lá. Primitivo, você não segue as novas tendências. 5,5, primitivo. A gente sabe que a Globo é a imprensa passapano do governo. É uma imprensa federal. É uma imprensa oficial do governo. Praticamente passapano dia sim e dia também. Não conseguiu agora com esse negócio do Murudal. Não conseguiu passapano. Se hoje dá realmente pra chamar a Venezuela de um governo de esquerda. É um governo conservador. Mas é por isso que a mídia centralizada tá perdendo pra descentralizada. Não está perdendo de acordo com o Ibope. Mas é como é medido. Eu falei pra vocês. Não dá pra apurar mais hoje porque não são as mesmas pessoas que assistem. 20 pontos do Ibope antigamente era muita gente. Hoje é 20 pontos de 20%. É 30% de 25%. Ou 30% de 30%. Ai, mas essa galera apoiou muito a ditadura. Mas vocês gostam da ditadura, não gostam? Olá, estamos aqui na Globo News. Vamos aqui as informações da Globo News. Tem gente que realmente acha que a Globo, assim como o mais duro, é de extrema direita. Ou pelo menos uma direita liberal que quis tirar direito dos trabalhadores. sendo que mais esquerdista do que a Globo aqui nesse vídeo é o Kazé TV. O óbvio. Virou genial. Por isso que a Globo, ela quer a regulamentação das plataformas de qualquer maneira. Porque isso só tem a beneficiá-los. Vai ver os países eco que tem a imprensa oficial, os canais oficiais, a Coreia do Norte, Cuba. Eles querem que você assista só isso. Que não consuma internet. Que não saiba a verdade do mundo. Essa é a ideia. Voltar ao monopólio. Voltar ao modelo de gestão ultrapassado. Quem deu sempre certo pra imprensa. Certo pra sua patota. Muito se faz críticas aos comentaristas do Kazé TV que são amadores, são mais compromissados. Não tem aquele corpo, né? Aquela coisa galvão buenística da Globo, né? Ou... Como é que chama lá? O padrão Globo de qualidade. Mas a galera prefere isso hoje. Por mais que seja mais do mesmo, né? Tem alacrato pra todo lado. O Kazé traz um jeitinho meio ali mais descompromissado. Às vezes coloca três... Três telas ali pra gente ficar olhando ao mesmo tempo. Aí você assiste vôlei, você vê o levantamento de peso que não interessa muito pra algumas pessoas. Mas o vôlei, apesar do vôlei de praia colocar o short nas brasileiras, né? Porque não pode mostrar biquíni, porque isso é muito nóxico. As feias. Muito feias. A galera que culpa o Juiz Branco, da Marta. Enfim, é muito parecido, mas é mais compromissado. Vai ter a mesma coisa, né? As mulheres estão ganhando as medalhas. Tantas medalhas as mulheres ganharam, os homens ganharam apenas... E daí? E quando o homem ganhava 100% das medalhas, não tinha problema, porque representava o Brasil. Mas essa galera quer segregar. E o Kazé também. Porque tá cheio dessa galera lá. Depois tem que ficar pedindo desculpa, porque a lacração não se sustenta. Puxação de saco do péssimo futebol feminino brasileiro e também péssimo futebol feminino. Não adianta vocês tentar convencer nós que é a mesma coisa, que é igual, que é legal de ver. Errou várzea pura aquilo lá. É lacre. Futebol feminino virou, assim, quase que o sinônimo de lacre. Se o meu sobrinho, o time dele aqui da minha cidade, de 11 anos, se eles treinarem um pouquinho, eles batem as meninas. A gente sabe que é muito desproporcional, gente. Quem entende um pouquinho de fundamento de futebol sabe que é muito ruim o futebol feminino. Desculpa, mas é a realidade. Eu vou deixar de torcer por isso? Não. Até porque não vai ganhar, né? A seleção capengou. É difícil saber como está nessa fase agora. Já ganhou o que precisava, né? As meninas já têm a recompensa aí. Aliás, as meninas, né? Essas meninas, acho que se de sete medalhas que o Brasil ganhou, não sei se ela já está em dez, eu não lembro. Mas de todas essas medalhas, eu já falo para vocês, todas que fizeram o L bonitão, e talvez sejam todas, não sei, de repente, elas descobriram, as mulheres e os homens que ganharam medalhas, descobriram que vão ter que pagar imposto da premiação, da medalha, e de tudo. Porque o Tachade, ele é um cara que gosta muito das Olimpíadas e do esporte. Então ele vai taxar para ajudar você. Não. Você é burro, cara. Faz agora, né? Faz agora um L, vem. Vem se lascar você também. Pelo menos, então, o Kazé veio dar uma estremecida nesse monopólio da Globe, e eu espero que cada dia a mais ele coma a audiência dessa galinha dos ovos de ouro da Globe, né? Que eram os esportes, né? Agora não está mais na mão delas. Aconteceu no Qatar, e foi um chororô contestando. Engraçado, né? Tem mulheres trabalhando nos dois, mas a Globe falando que falta capacidade, qualidade técnica, né? Ajudada pelo Twitter, né? Os lacradores de Twitter falando isso. É, não considera que ali tem mulheres, tem Yags pra caramba, tem LGTV de todo jeito, tem menines. Não considera, porque são rivazinhos do monopólio. Porque está atrapalhando o monopólio. Por enquanto, eu estou com o Kazé. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar do lado do Kazé nessa briga com a Globo. A hora que eles conseguirem fazer o que a gente quer, diminuir a Globo a nada, a gente começa a encher o saco do Kazé TV. Pode ser? É claro. Então comenta aí Globo Lixo por enquanto, tá? Pensa que a gente torce até pelo Pablo Marçal, mas não torce pela galerinha. É mesmo? Antes de terminar esse vídeo, vamos falar do jogo que ficou passando ali atrás. E ele é o Tartarugas Ninjas, né? O Turtles in Time, o 4, do Super Nintendo. Eu já coloquei do Arcade, mas agora estou colocando o Super Nintendo porque eu acho uma versão até melhor que a do Arcade. Não graficamente, mas tem fases exclusivas e a música, a trilha sonora, incrível. Além da jogabilidade, ela tem ali um hitbox melhor do que a versão do Arcade. É mais gostoso você acertar os inimigos na versão do Super Nintendo que no Arcade. É engraçado isso, né? A colisão é melhor. Então, recomendadíssimo clássico. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Confere se está ativado, confere a inscrição, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para deixar aquela sua faculdade de cabelo em pé ajudar esse canal a crescer. E claro, comentem à vontade para o bem ou para o mal, pois esse canal é democrático sempre. Antes, clica no link da Insider da loja que está na descrição desse vídeo. Usa o cupom BARTOLOMAIS para ter 12% de desconto e faça sua consultoria com o João. O link está aí também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? E aí Obrigado.